Fala aí galera, beleza? Então vou fazer mais vídeo comentado pra vocês hoje E como vocês podem ver aí Prototype 2, né? Vocês não estão vendo muito na imagem Só tá escrito ali Prototype 2 Mas um negocinho ali pra salvar Mas vocês viram aí no título Prototype 2, tô trazendo aí Meio com atraso, né? Mas beleza, é importante trazer Como eu já falei em outros vídeos meus Então, vamos lá Tudo querendo ver como que é o jogo Então vamos lá Continue Mudar de memória Radical Entertainment Vamos lá Ah, e o menu do jogo É, me lembrou bastante o menu do Fear 3 Bem parecido É... Eu joguei o Prototype 1, né? Não zerei, mas cheguei praticamente no final Não zerei porque as missões estavam muito chatas Muito chatas mesmo Estavam se repetindo muito Estavam muito chatas E espero que esse 2 aqui Não me deixem entediado de jogar, né? Porque eu gostei muito do 1 Gostei muito demais Demais Os poderes eram muito legais E... Caramba Demais o jogo Primeiro Só o gráfico que pecava um pouco E a repetição de missões, né? Que deixava um pouco o jogo meio chato Espero que esse 2 aqui tenha melhorado o gráfico E não tenha ficado muito enjoativo de se jogar, né? Durante horas e horas de... De gameplay, né? Então é isso aí New Game Load Game Options Prototype Recap E créditos Esse Prototype Recap Não sei se é assim que se fala Deve ser uma prévida do Prototype 1 Pra quem não jogou Não sei Só tô deduzindo, né? Deixa eu vir aqui em Options Não, cara Quero ver o áudio Subtitulado Ah, tá ligado já Beleza New Game Easy Normal Hard Insano Tá Bloqueado Normal E aí E aí Vamos lá Vamos lá Riding os roller coasters Riding os roller coasters Riding os roller coasters All right, sweetie Vamos lá Vamos lá Riding os roller coasters As soon As my tour And Mas Passa A bad time Então Say goodnight Puta mamá E aí Ok? Ok, goodnight Daddy I love you She's been Talking about Roller coasters Non-stop Since we got back Oh, I wish I could Yeah Me too I miss you Jimmy We both do I miss you Too, baby Scientists From the Gentech Corporation Are still struggling To identify The cause Of the event Commonly referred to As the second outbreak Elite government troops Known as Blackwatch Have arrived at the scene I thought all that Was over and done with But now they're saying That the virus thing Started crossing up again Jimmy, I'm worried Hey, I need you To try and relax, right I'm gonna be home In a couple weeks And maybe we'll go Stay with your mom For a while Just till They get things Sorted out A woman was killed Last night In Central Park By what eyewitnesses Described as A walking corpse Gentech officials Have verified That the assailant Was infected With the Mercer virus Which was thought To have been eradicated Last year Now every time I look out the window I see Blackwatch Truth Jimmy, they closed My school I just I don't know If we should be here They said Stay put Don't stop causing Any panic Just stay put No I pause Pause To see if I was To escape To escape To escape To escape I can't I don't know I don't keep The video I don't do I don't do With 30 40 minutes Então não quis deixar a ceg inteira Depois eu vou ver de novo Pra ver se eu entendo melhor e tal Pra quem não sabe O protagonista do primeiro Apareceu ali o nome dele, o Alex Mercer E o 2, agora Não vai ser com ele Vai ser com um fuzileiro, um ex-fuzileiro Se não me engano é isso E agora o nome dele eu não lembro Vamos ver se vai falar aí Se não me engano é aquele cara ali do meio Que começou a focar nele e tal Começou a afastar a câmera Se não me engano é com ele O jogo se passa na mesma cidade do primeiro Se não me engano é Nova York E tipo, como que esse cara virou o protagonista Bom, ele tá voltando pra casa né Depois de uma guerra E ele vê que tá todo mundo fodido Por causa dessa parada Desse poder aí do Alex e tal Tá todo destruído e tudo mais E ele vê que a família dele tá morta Por causa disso E acaba que ele tenta se matar Se não me engano vai mostrar aí Ele tenta se matar E quem salva ele é o protagonista do primeiro game Que é o Alex Mercer Mercer, sei lá Como é que se fala o nome desse viado Quem salva ele é o Alex E consequentemente nessa salvação Que ele faz pra esse maluco aí Protagonista do segundo jogo Esse carinha aí acaba pegando Os poderes do Alex Sem querer o Alex não quis dar pra ele né Também ele não quis pegar pra ele Foi sem querer isso Acabou Ele adquirindo os mesmo poderes do Alex E ele acaba ficando puto da vida Por causa disso né Porque ele não queria isso pra ele Ele acha isso uma bosta Ele não queria isso pra ele E acabou que ele pegou os mesmos poderes do Alex E ele fica puto por causa disso E tipo que deixa o Alex né Como um vilão da história né Ele fala que o Alex é um filho da puta E tudo mais Que ele não poderia fazer isso com ele E tudo mais Red Crown Nós temos Alex Mercer em RZ Grid 3 4 Alex Mercer em E.J.O We are awaiting your command Ninja 3 3 This is Red Crown We're sending reinforcements to your location Do not pursue Mercer Repeat Red Crown be advised I'm not in Fucking Blackwatch What the do not sorry What the f stabbed Oh Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que foi que ele fez? Riley! Continue trazendo ele! Vamos lá! Eu vou levar ele a sobrevivência! Fala a fita, Doc! Todos os inimigos são os inimigos! Todos os inimigos são os inimigos! Roger! Um, 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 um... Isso pode ser um inimigo. Eu quero tirar o arroz de arroz. Caramba! Os controladores estão mortos! Você vai morrer, Lieutenant. Você vai morrer e não vai estar aqui. Meira a B para atirar aí. Fodeiro. Ah, tem que pular ali. Ae. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Ficam aí com o final do vídeo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Do Prototype 2. Valeu, falou, fui! Isso não é uma doença viral. Isso é um teste de biosegurança. Desencado por Gentech. Contrível por Blackwatch. E me desculpado por mim. Esse peão aqui vai provar isso para vocês. James Heller. Meet Blackwatch Lieutenant Mark Simon. Let it happen. Let it come to you. Let the truth sink in. E aí Mercer. O que foi isso? Cada coisa que você consuma faz você mais forte. Você toma suas formas, e você toma suas lembranças. Eu ouvi você falar. Eu vejo seu vírus vírus, mas eu não vejo nada que me fará acreditar em você sobre eles. Não. Eles cortaram você, Heller. Eles colocaram você em uma caixa com 50 infectados e infectados. E aí eles tentaram cair em você vivo. Eu não deixei o vírus. E eu não matou sua esposa e filha. Então o que você quer? Você quer lutar com eles? Eu quero destruir eles. Blackwatch e Gentec e o vírus. E eu quero sua ajuda. Mas há algo que você precisa fazer primeiro. Gentec está experimentando com o vírus. Há vários tipos de criaturas infectados. Você precisa esse DNA. Quando você está pronto, eu encontrei você. E por Deus, põe uma roupa de Deus. Então vai ficar. Tchau, tchau. Então vai ficar. Pai, é isso que eu quero dizer. Isso é um pouco mais sério. E então vai ficar. Aporta… Obrigado.